O talento e a criatividade aparecem em cada desenho, que depois de aprovado, vai para o corte do tecido e para a máquina de costura. Carla trabalha para realizar sonhos na confecção de vestidos de noiva. Eu vi uma necessidade de mercado, que as noivas precisavam de muito mais ajuda do que o que se pensa. E eu resolvi fazer um serviço especializado para elas, com a cara delas, do jeito delas, com tudo que elas sempre sonharam no vestido delas. A conquista do seu ateliê veio há dois anos, quando saiu da informalidade e virou microempresária. Eu posso ter um funcionário que pode me ajudar e não preciso pagar os encargos muito altos, o encargo é menor. E a gente tem outras vantagens, como se a gente fosse empreendedor grande, que só por ter o CNPJ, a gente consegue desconto para comprar mercadoria. O microempreendedor individual trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário. Para se ter uma ideia de como o número de microempreendedores cresceu no país, em 2010 eram 700 mil. Hoje, são 6 milhões e meio. Para ser um microempreendedor individual, não pode ter participação em outra empresa. E o faturamento deve ser, no máximo, de 81 mil reais por ano. A simplificação de tributos e a isenção de impostos são algumas vantagens oferecidas ao MEI. Há nove meses, Sean e Eric enxergaram a oportunidade de empreender no ramo de alimentação saudável. O bistrô de comida light começou servindo 10 refeições por dia para amigos. E hoje, esse número cresceu cinco vezes. O nosso foco é ter um bom empreendimento na área de alimentação e trabalhar bastante para conseguir sempre um crescimento orgânico e sustentável. E ser MEI ajuda a gente a começar a ter uma base sólida para, quando a empresa estiver mais autossuficiente financeiramente, a gente consiga crescer sem ter muitos percalços. E a gente consiga crescer sem ter um bom empreendimento na área de alimentação e sustentável.